Numen Sky atualizou e eu estou de volta aqui no meu save principal nesse planeta aqui ó, nessa base que eu já gravei vários vídeos e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns desses novos planetas que vieram aqui pro game, gente. Aqui nesse planeta meu aqui, que eu já fiz muito vídeo, pra quem acompanha o canal sabe que não era assim ó, eu sofri um pouquinho com essas mudanças do game, porque esse planeta era todo de LED. E não tinha aqui ó, esse céu avermelhado, essa luz vermelha que tá aqui no meu personagem ó, era um céu azulzinho, tava mó bonito, o chão aqui todinho de LED, mas no lugar disso veio aqui ó, uma vasta né, tem uma variedade grande aqui agora de flora ó, tem algumas rosas aqui, tem a grama, tem uma variedade diferente de grama, cogumelos. Tá bem assim, tá bem mesclado a nossa flora desse planeta, mas não é mais o planeta LED que eu tanto gostava. Mas não fiquei bravo nem chateado não, porque eu já tava querendo mesmo demolir essa base aqui e construir uma outra base em um outro sistema, em um outro planeta que eu pretendo trazer aqui no canal, gente. E eu separei alguns planetas, desses planetas novos, pra mostrar aqui pra vocês e também dar umas dicas aí de como encontrar esses planetas, tá? E também vou tá passando pra vocês todos os glifos desses planetas, então já se prepara aí pra tirar aquela foto, aquele print aqui, pra você visitar esses planetas aí, beleza? E pra gente fazer essa jornada aqui ó, e mostrar todos esses planetas que eu já salvei, eu vou claro usar uma arte mãe aqui que eu gosto bastante, que é utilizar a anomalia espacial pra gente tá fazendo todos esses saltos aí dessa exploração. Então rapidão aqui ó, deixa eu chamar a anomalia espacial aqui, beleza? E ó, vocês vê que o espaço aqui ó, desse meu sistema continua igual. Eu gostava demais desse sistema, justamente e também por quê? Por conta do espaço dele, cara. Olha esse espaço como tá bonito, mano. Ele é roxo, cheio de nebulosas ali, cara, muito louco, mas chegou a hora de mudanças, pois é, a gente vai pegar nossa malinha aqui e a gente vai pra outro planeta. Eu ainda tô procurando um planeta assim que eu fale, pô, é esse planeta, sabe? Eu ainda tô tentando achar também aqueles planetas que tem aquela grama bem alta, tal, que mostra ali no game, ali em alguns trailers de No Man's Sky, mas ainda não encontrei. Mas todos os outros aqui a gente já encontrou. Então bora, eu vou mostrar aqui, é o seguinte ó. Tô aqui na anomalia espacial, deixa eu ir até o teleporte, porque essa é a melhor maneira de você flutuar entre bases, entre bases que você já tem aí, computadores de base, essa é a melhor forma. Eu vou mostrar pra vocês, o pessoal que acompanha já sabe o que eu vou fazer, né? Mas beleza, acessa aqui ó, o portal. Vou colocar aqui ó, minhas bases, deixa eu ver qual que eu já começo. Eu acho que eu vou começar com a mais polêmica logo de cara. O planeta das tais igas flutuantes, deixa eu achar aqui, hein? Ó, já tem um bem aqui que eu coloquei como igas bufantes, aqui na galáxia de Euclides, gente. Esse aqui é um desses planetas que tem aquelas igas flutuantes. Mas vamos pra lá, vou mostrar pra vocês aí como encontrar também esse tipo de planeta e a sua classificação aqui no game, digamos assim. Deixa eu fazer a dobra e let's bora! Aí, já cheguei aqui no planeta, planeta esse, um dos mais procurados aí desses novos planetas paradisíacos que veio. Que são esses planetas aí de igas flutuantes. Mas Paula, cadê essas igas flutuantes aí ó? Só tô vendo fumaça, só você na terra aí normal. Pois é, eu já tô aí em cima de uma iga flutuante, iga essa que dá pra construir nela. Não são todas as igas que dá pra construir. E essas névoas, gente, nada mais são do que nuvens. Olha ali o tanto de iga flutuante. E assim, eu tô num local aqui do planeta que está de noite, né? Eu vou ir num local aqui depois que vai estar de dia pra vocês verem. Gente, olha isso. Tem um lago aqui ó, que corta toda essa iga flutuante. E o mais da hora desse laguinho aqui, é que ele tem uma cachoeira, mano. Sério, muito louco. Ele tem uma cachoeirinha aqui. Cachoeira essa que dá pra descer aqui embaixo e digamos que tem uma segunda parte dessa ilha. Cara, isso é muito, muito da hora ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de uma forma melhor. Deixa eu pegar aqui uma ultranave. Eu vou pegar a sentinela porque ela é plana, né? Aí eu vou conseguir mostrar em mais detalhes, digamos assim. Ó, chama aqui a pala turbo. E vamos dar uma sobrevoada aqui nessas igas e mostrar um pouquinho mais pra vocês. Aí, chegou a bichona aqui. Beleza, vamos lá. Eu não sei se eu já vou pra uma área aqui que tá mais clara pra vocês poderem ver um pouquinho melhor. Ó, se liga. Aqui tá a cachoeirinha que tá descendo aqui, né? Caindo e tal. Aí você vem aqui. Ó, mano. Iradíssimo, né, velho? Muito da hora. Ó, virou aqui e tal. Olha aí. Essa ilha aqui, gente, é a ilha que dá pra gente construir. Olha o tamanho dessa iga. Essa é uma das maiores igas que tem, assim, que fica flutuando, que dá pra você construir. Ó, aqui, ó. O que eu falei pra vocês? Pera, dá uma resinha aqui pra não bater. Vem um pouquinho mais pra cá. Aqui tá a cachoeira, ó. A cachoeirinha fica caindo aqui. Tem uma caverna aqui embaixo que dá pra você entrar e construir também. Aí tem outras aqui, ó. Outras igazinhas aqui acopladas, ó. Você consegue construir aqui também. Cara, essa iga, ela é bem grande, mano. Eu acho que vai ser um pouco melhor de ver se a gente for ir pra uma área que tá de dia, cara. Vou fazer isso. Vamos dar só uma sobrevoada aqui, ó. Só pra vocês verem um pouquinho mais. Ó. Tem essas outras igas aqui. Tá vendo essas menores? Se você chegar nela, olha só. Ai! Atravessa. Atravessa. Não vai bater, não vai quebrar a nave. Essas outras igas aqui, por enquanto, são só enfeites. Não dá pra gente construir nela. As igas que dá pra gente construir são essas igas grandes, ó. Geralmente, ó. Que nem essa aqui, tá vendo? Essa é outra iga igual aquela lá, ó. Grandona. Essa aqui dá pra gente construir. E tem, tipo, uns três andares aqui nessa iga, mano. É muito louco pra construir. E eu tô querendo muito fazer uma base em uma dessas igas, cara. Deixa eu ir pra um outro ponto aqui. Que tá claro pra vocês poderem enxergar um pouco melhor. Ó, tô indo numa área aqui, ó. Que já tá de dia pra mostrar um pouco melhor aqui pra vocês. Toda essa ilha, mano. Atravessa aqui as nuvens. E, ó, se liga. Essa aqui, ela tá bem bonita. Esse planeta ainda tá bonito. Tá legal. Mas tem outros planetas ainda mais bonitos, tá? Com o céu azulzinho e tal. Vai aí dar pesquisa, né? A gente tem que explorar bastante aqui até a gente achar. Eu salvei outros planetas desses aqui que eu também vou mostrar pra vocês. E olha aí, olha aí, ó. De dia, cara. Clarinho. Olha como é bonito. Cara, é muito da hora pra construir aqui, na moral. Ó, cachoeirona, ó. Muito top. Aqui embaixo tem, tipo, uma caverninha que você pode entrar aqui e construir também. Aí esse riozinho aqui, ó, ele corta toda essa parte aqui de cima, ó. Ele atravessa tudinho aqui e tal. Cara, muito legal. Gostei demais da ideia dessas igas, ó. Aqui tá a nascente dele. Olha que louco, mano, a nascentezinha ali em cima. Bem louco, né? Sensacional, cara. E aqui tem alguns desses planetas que a fauna e a flora dele também é desses planetas novos que vieram aqui pro game, mano. Tem alguns que tem uma grama diferente. Tem outros aí que também tem a grama com LED. Esse com a grama com LED, ainda não consegui encontrar ele com o igre flutuante. Mas eu sei que tem porque o pessoal já falou pra mim. E tem alguns desses planetas também que tem os novos animais que também vieram aqui pro game, é. Tem animal novo aí. Inclusive, eu acho que eu já vou mostrar nesse vídeo aqui também, um desses novos animais e desses planetas tem esses animais diferentes. E aí vocês já salvam também. Esse planeta aqui, se eu não me engano, ele tem um animal diferente também, cara. Só que eu teria que encontrar aqui. Mas eu tenho outros planetas aqui pra mostrar pra vocês, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos colocar aqui o glifo na tela pra vocês salvarem já aqui esse planeta, ó. Ó, aqui já tem um bichinho aqui meio estranho, mas esse aqui já tinha, mano. Esse aqui já tinha. Se eu não me engano, esse aqui já tinha no game. Tem uma bolotinha ali andando também, ó. Todos esses bichos aqui vocês conseguem pegar como pet, né? Tem uma gozinha dessa aqui andando. Coisa mais fofa, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o glifo. Vou colocar o glifo aqui na tela. Tira aquele print aí e vem pra cá. Lembrando que esse planeta aqui, ó, tá na galáxia de Euclides. Então, você tem que usar um portal de Euclides pra colocar os glifos e vir pra cá e salvar esse planeta, beleza? E, ó, se liga. Já começou a escurecer um pouquinho nessa área aqui, ó. Tá entardecendo. E ó como é que fica diferente já, mano. Já ficou com céu azul e tal. Esse planeta aqui é bem diferente, mano. Ele fica com várias cores, várias tonalidades. Aí eu achei bem legal. Esse foi o primeiro que a gente encontrou em live, inclusive. Mas deixa eu colocar aqui, ó, os glifos na tela aqui pra vocês. Vou colocar numa área escura. Deixa eu ver. Ah, vê aqui assim mais ou menos, ó. Aí, beleza. Tira aquele printzão. Lembrando que esse planeta aqui tá na galáxia de Euclides, beleza? Show de bola. Já tirou o seu printzão, ó. Já tá escurecendo de novo aqui. Eu vim pra uma área que eu achei que ia ficar mó cota aí de dia, ó. Já escureceu. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês as características desse tipo de planeta. Pra você encontrar um planeta desse aqui, ó. Por si só. Que é bem da hora, tá? Tô aqui, ó, na aba Descobertas. Onde vai mostrar pra gente todos os planetas que compõem esse sistema. E esse planeta é esse aqui, ó. E ele é um planeta tropical. Gente, esses planetas com essas igas aí flutuantes, eu achei em planetas paradisíacos, planetas tropicais, verdejantes e exuberantes. São com esses nomes aí que eu encontrei essas igas flutuantes e outros planetas novos também. Sempre com essa classificação, esse nomezinho ali em cima. E esse sistema, ele é um sistema de estrela amarela. E eu vou mostrar um negocinho pra vocês lá no espaço do mapa da galáxia. Deixa eu pegar a nave aqui. Aí, chama uma outra aqui. Bora subir lá no espaço, porque agora eu quero dar uma outra dica pra vocês bem top. Que é a classificação ali do planeta. E aqueles códigos, aqueles números, aquelas letras que aparecem ali. Quando você seleciona um sistema pra você dar um salto. E muita gente não entende nada. Na real, não tem um significado ainda ao certo por parte da Hello Games. Mas, tem toda uma pesquisa aí de muito e muito tempo da comunidade de No Man's Sky. E eles classificaram essas letras e números aí. E cara, é batata. Vai nisso que você vai encontrar aí esses planetas paradisíacos. Muito mais fácil. Deixa eu te mostrar. Aí, tô aqui no espaço. Deixa eu acessar aqui o mapa da galáxia. E se liga aqui, ó. A gente tá numa estrela amarela. De cor ali, amarela. E tá vendo aquelas letras aqui que tá aparecendo, ó. G9P barra água. Basicamente, se você quer encontrar planetas paradisíacos. Você vai atrás de sistemas que no nome aqui assim, ó. Tem a letra G ou a letra F. Mas vai por mim. Dá uma prioridade aí pra letra G. Que você vai encontrar um pouco mais fácil aí. Planetas paradisíacos, tropicais e tudo mais. Já aquele número aqui, ó. Do lado da letra. Aquilo ali significa a temperatura do sistema. Para a estrela desse sistema. Esse número 9 aí significa que é um sistema quente. Ou seja, que é propício aí a ter planetas tropicais. Mas também com tempestades ou algum tipo de clima ali. Que acabe ocorrendo algum evento climático aqui nos planetas. Depois, seguindo ali, ó. Depois do número. Vem o P. E aí você vai tentar achar aí, ó. Sistemas que tem a letra P ou P e F. É isso, cara. Vai nisso que, sem erro, você vai achar aí planetas paradisíacos e tudo mais. Mas, Paulo, o que significa a letra G? É um nome alguma coisa? Não. É apenas uma classificação dos sistemas aqui. Depois de muita pesquisa aí, comparar muitos dados. Toda a comunidade chegou à conclusão que esses sistemas com a letra G. Tem uma probabilidade muito maior de achar planetas paradisíacos. O número ali é a temperatura e o finalzinho P ou P e F também é uma característica desses sistemas aí que tem planetas paradisíacos. E, meu, não é difícil de você encontrar, tá? Tipo, eu tô aqui, ó, em Euclides. E olha só, aqui já tem, ó, um G7F, um G8F do lado. Vamos um pouquinho mais pra longe aqui, hein? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele é um G6PF. Ou seja, ele tem a temperatura ali mediana, muito provavelmente, ali vai ter um planeta ali bem da hora pra você tá descobrindo. E o finalzinho dele ali, ó, é PF. Tem economia aqui, três estrelas, conflito, três também, cara, parece ser um sistema aqui bem da hora. E, basicamente, é isso, gente. Vão atrás aí, ó, de sistemas que tenham a letra G, com o número ali entre 5 e 7 ali pra você encontrar planetas com uma temperatura mais interessante. E com P ou PF no final, que vai ser batata. Você vai encontrar aí seus planetas paradisíacos de Buenas, bem truentes. Agora vamos pro próximo planeta aqui pra eu mostrar pra vocês. Agora aqui, ó, um outro planeta também com igas flutuantes e todo roxo, cara. Por enquanto ele tá quente aqui, mas ele tem essa alteração de temperatura. Ele é um planeta quente, mas não é uma tempestade nem nada. Aqui a gente já tem uma flora um pouco diferente também, que já veio aí com esses novos planetas. E tem alguns animais aí também diferentes pra vocês estarem aí, ó, buscando, escaneando. Eu não escaneei nada aqui pra deixar tudo aí pra vocês, só pra eu mostrar mesmo. Fora que a grama aqui, ó, desse planeta, ela é toda roxa, bem louco, cara. Se esse planeta tivesse LED, se a grama dele fosse aquela grama LED que acende, seria top demais. E por falar em LED, muita gente me perguntou, fala, os planetas LEDs ainda existem? Existem, eu vou mostrar aqui alguns pra vocês também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o glifo na tela aqui pra vocês anotarem aí, tirar seu print. Beleza, anotou aí, ó, o glifo aqui desse planeta. Agora a gente vai pra um planeta LED pra eu mostrar pra vocês que ele ainda existe. E quem quiser pode pegar o glifo também. E só pra ressaltar e mostrar aqui pra vocês, ó, esse planeta aqui que a gente tá, vindo aqui em descobertas, dá pra gente ver que ele é um planeta, ó, paradisíaco, tá? Então só pra ressaltar e mostrar pra vocês, a gente foi aí num planeta que era tropical e tinha as igas, e agora a gente tá num planeta aqui, ó, paradisíaco, que também tem as igas, tá? E o diferencial aqui desse sistema, que olha só, é uma estrela azul. Pois é, a gente também consegue encontrar esses planetas aqui em estrelas azuis, vermelhas, só que é uma probabilidade, uma chance menor. Mas é legal trazer aqui também pra não taxar, colocar aquele tabu que você só consegue e apenas consegue encontrar esse tipo de planeta em estrelas aí amarelas. A questão é, em estrelas amarelas você encontra uma maior facilidade, apenas isso. E agora bora pro próximo planeta. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês que eu ia ensinar um macetezinho aqui pra você usar de teleporte com anomalia espacial? É o seguinte, mano, a gente vai utilizar aqui, ó, a volta anomalia espacial. Isso aqui é tipo uma volta rápida, quando você venda anomalia espacial pra algum planeta. Gente, isso aqui é muito útil pra quando você quer fazer tipo isso aqui, ó. Digamos que você descobriu lá um planeta, só colocou ali, ó, um computador de base pra marcar esse planeta e depois você voltar. Se você for ali pra anomalia espacial, por ela, pra chegar nesse planeta, você tem essa opção aqui e se você clicar, você volta pra anomalia espacial e é só usar o portal dela de novo. Se você vier por sua base e aqui não tiver uma base com o portal construído, não tem jeito, você tem que pegar a sua nave, voar, chamar a anomalia espacial ou entrar na estação espacial pra utilizar o portal. Mas com essa opção aqui, ó, você vindo pro planeta, pega a anomalia espacial, é só clicar aqui e ele vai voltar direto lá pra anomalia espacial. Meu, sério, isso aqui é uma mão na roda e muita gente não utiliza e não sabe dessa função. Então, já fica aí essa dica aí, ó, eu tenho certeza que essa dica, pô, já valeu demais aquele likezão. Então deixa aquele likezão aqui no vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui também pra não perder nada de NomenSky e outros games que eu trago. E se você quiser entrar pra família, clica aí em seja membro e por R$1,99 você ajuda demais aqui o nosso canal, ganha um destaque aí, ó, grandão nos comentários que você faz aqui nos vídeos e outros benefícios, outros emotes aí pra você utilizar também. Então clica aí em seja membro e bora, entra pra família. E esse aqui, gente, é um dos planetas LEDs que eu falei pra vocês. Ainda tem planeta LED no game e, cara, esse planeta aqui tá incrível. Eu acho que a maioria do pessoal aí vai curtir demais. Ele tem esse chão roxo aqui, ó, que acende. E o melhor, a flora dele é muito densa. Ele tem uma variedade muito grande aqui, ó, de árvores, cara. Esse planeta tá muito, muito bonito e ele fica em Euclides. Só tem um único problema desse planeta aqui é que as sentinelas desse planeta, eles são agressivas, cara. Ele te escaneia e já começa a entrar em bataga. Mas depois que você constrói uma base aqui e tal daorinho, diminui bastante essa quantidade de sentinela te enchendo o saco ali na sua base, tá? E tenta também achar um ponto aqui longe dessas esferas aqui de Gravitino. Você pode pegar isso aqui pra vender e tal. Mas, geralmente, próximos dessas esferas aqui tem bastante sentinela. Tem aquele sentinela fazendo aquela guardinha ali, aquela ronda que ele te escaneia e vai começar a lutar contra você. Cara, esse planeta é muito, muito top. E de dia, ele é bonito pra caramba também. Deixa eu ir num ponto negro aqui, que ele tá de dia, só pra vocês verem. Porque ele é tão bonito à noite quanto de dia. E o melhor, ele também tem várias características desses planetas novos que vieram. E formularam aqui várias coisas do game, né? Mudaram aqui as bojas e tal. Cara, o jogo tá bem da hora. Para otimizaram muito mais aí a geração aqui desses planetas. E ó, já tem sentinela aqui próximo de mim. Vambora. Deixa eu ir num ponto aqui, ó, que tá de dia. Pra mostrar pra vocês esse planeta de dia também. E é lindo, mano. É muito top. E ó, se liga nesse planeta de dia, cara. E é muito lindo, meu. As árvores tem um verde assim, ó. Mó da hora. O chão aqui, ó. Fica numa tonalidade de roxo bem bonito também. E ó, daga e sentinela. Pousou, vai vir um sentinela. Vem um sentinela, só sai correndo aqui, ó. Pega uma certa distância dele. E vai parar de te seguir, ó. Então só dá um peãozinho aqui, dá uns saltos e já era. Aí, dá uma distanciada dele, ó. E já era e não te segue mais, ó. Ele vai ficar lá pra trás, beleza. E olha aqui, mano, a vegetação desse planeta. Muito louca, né? Muito louca demais, cara. Então, meu, não perde tempo. Esse planeta aqui, ó, tá em Euclides. Facinho de vocês chegarem em qualquer portal de Euclides. É só colocar os glifos que eu vou colocar na tela agora. Aí, deixa eu colocar o glifo aqui, ó, num local mais escuro. Ó, tá aqui, ó. Tira um printzão aí e bora pra esse planeta LED aqui, que ele tá insano. Ele tá muito, muito bonito, cara. Beleza, pausou aí, tirou o seu print. E, ó, só pra mostrar pra vocês também aqui o planeta. Esse sistema aqui, ó, ele é um sistema também amarelo. Com as mesmas características que eu falei pra vocês. E esse é um planeta em expansão. Lembra que eu falei pra vocês que tem planeta em expansão, um planeta tropical, planeta aí, ó, paradisíaco, planeta verdejante. Esse aqui é um planeta em expansão. O problema dele é que tem sentinela agressivo. Mas isso aí a gente releva, né? Porque, meu, o planeta aqui é bonito demais, cara. Faz uma basezinha aí e tal. Fica lá na sua base. Na verdade, você não vai sair muito da sua base depois que você explorar tudo, escanear tudo. Então, é mais pra ter uma base, assim, da hora num planeta de LED mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês os planetas aí com esses animais diferentes. Então, let's bora. Vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, gente. É só pra dar uma passada rápida mesmo e mostrar pra vocês, pra quem ainda não encontrou. Nesse planeta aqui, eu encontrei aquela espécie nova de animais, que são os animais paranormais. Que são esses animais aqui, ó. Inclusive, eu já peguei um pra mim de pet, ó. É um bichinho meio esquisito aí, vazado. Não tem órgão nem nada, ó. Mas é um bichinho novo que veio nesses novos planetas também. E agora a gente tem essas ventanias aqui, né? Mudou todo o clima do planeta. Cara, a atmosfera tá bem mais da hora. Principalmente em planetas aí vulcânicos. Tem planeta aí que é extremamente quente. E, mano, na moral, fica tudo assim saindo fogo. O planeta é extremamente escuro. O negócio tá bem da hora. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro planeta aí. São os planetas dos insetos gigantes. Esse aqui são os bichinhos paranormais que vieram. Que é esse bichinho esquisitinho aqui, ó. Tem algumas versões dele, ó. Essa cabecinha aqui. Tem esse outro aqui, ó. Que parece com o que eu peguei. Que parece uma planta que anda. E agora a gente vai ver aí esses bichos insetos gigantes. E esse aqui, gente, é um desses planetas aí que tem esses insetos gigantes. Que vocês podem pegar como pet, ó. Se eu não me engano, tem um aqui atrás. Aqui, ó. Olha o tamanho desse inseto. E você consegue pegar ele como pet. São vários insetos que tem aí pelo mapa. Tem que ficar explorando aí e tal pra achar eles. Tem alguns que eu vi que eles spawnam mais de noite. E outros que aparecem assim em qualquer horário. E esse aqui, gente, não é aquele inseto gigante que a gente derrota pra conseguir aqueles elmos não, tá? Aparece, mas não é. Esse aqui você consegue realmente pegar pra você, ó. É só você alimentar ele aqui, ó. Taca o negocinho no chão. Depois conversa de novo. E vem aqui, ó. Em adotar. No meu caso, tá cheio e eu não consigo adotar mais. Mas eu já tenho alguns pets aqui, ó. Deixa eu mostrar um pra vocês. Ó, eu tenho esse aqui. Olha o tamanho desse pet, cara. Ele é muito grande. E tem um outro aqui, ó. Tem esse aqui também, que é igual a esse aí. E tem esse aqui, ó. Que ele parece um bisorão gigante e tal. É bem louco. Deixa eu chamar um aqui, ó. Deixa eu chamar esse aqui, que ele é o mais diferentão. Deixa eu cavalgar nele. Ó, dá pra você montar nele. E o negócio, cara, é enorme. Olha isso. O bicho é muito grande. Nosso personagem meio que some ali, ó. Ele dá pra você sair explorando aí o mapa com ele e tal. Dá pra fazer genética também. Dá pra deixar ele maior ainda. Mas o pet, pra quem, né, já tem um tempo aí no jogo, sabe que só serve pra isso mesmo. O pet só serve pra ele ser um companheiro. Na verdade, eles não são pets. Eles são companions, né. Eles são companheiros aí que você pode ter com você pra você explorar e tal. Alguns são muito eficientes aí pra gente tá explorando, né. Tem alguns que correm pra caramba. Tem outros que voam, mano. É bem legal, é bem legal. Ó, já tem outro aqui atrás de mim, ó. Tem esse aqui na frente. Cara, tem um monte pra gente tá aí pegando, tá. E agora vamos pro último planeta. Que é um dos planetas aí que eu considero mais curioso. Que tem uns pets lá bem diferentes. E pra fechar, esse planeta aqui, ó. Lindo demais, cara. Que eu encontrei na galáxia de Ace. Então, que tem esses animais aqui, ó. Robóticos, ó. Tem esses robôs aqui que a gente já conhecia no game. Mas veio agora uma nova raça aí de robô pra esses planetas, mano. Que são essas construções ali, ó. Ó, gigantesca. Aqui já tem logo quatro, ó. Tudo andando junto, cara. Tem essas construções aqui enormes. Tem várias construções. Olha aquela lá. Lá longeão, cara, ó. Tá mega longe andando. Dá pra gente ver daqui. Sério, tem algumas construções dessas que andam. São esses robôs gigantes. Eles são realmente enormes, cara. E tem vários tipos, tá. Esse aqui é só alguns desses tipos que tem. Olha o tamanho disso aqui, cara. Eu perto dele, ó. Eu não dou a unha do negócio, ó. É muito, muito grande, cara. É muito grande mesmo. Deixa eu chamar o meu aqui, ó. Só pra vocês darem um liga no tamanho. Porque eu tenho um aqui também que eu já peguei. Olha aqui. Esse aqui é o meu, ó. Deixa eu chamar ele. Olha o tamanho, mano. É muito grande. Muito da hora. E sim, também dá pra você vir aqui nele e calvalgar e também induzir e botar ovo, ó. Dá pra colocar aqui pra ele botar um ovo e dá pra mexer na genética dele. Ainda não mexi na genética dele pra ver o que acontece, né? Será que dá pra fazer um negócio maior ainda? E, ó, eu tô bem ali, ó. Olha eu ali, ó. Nossa, não dá nem pra ver, ó. Eu virei um negocinho ali em cima, ó. Virei literalmente um negocinho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Dá pra você usar isso aqui pra explorar, mano. Ficar andando por aí, ó. Meu, loucura demais. Eu achei bem louco. Principalmente pra construir uma base, cara. Porque, tipo assim, você construir uma base aqui, ó. E do nada tem um, sei lá, umas construções. Isso aqui, pra mim, parece uma construção, cara. Não parece um robô. Parece uma construção gigante. E pegou perna aí, ó. E tá andando. E tem vários modelos. Tem uns circulares aí. O ruim desse planeta aqui é isso, ó. Sentinela no cangote. Se você deixar ela te escanear, já vai começar a querer te atacar. Deixa eu ir pra um local aqui, ó. Que tá de noite. Pra mostrar pra vocês esse planeta aqui de noite. Já passe o glifo também. Porque esse planeta aqui é muito lindo de noite, cara. Tudo acende aqui. É muito louco. Deixa eu ir lá. E olha aí, se liga nesse planeta, cara, de noite. Ele é muito bonito. Eu adoro esses planetas com LED, assim, que ficam acendendo, né, mano? Olha isso. Lembrando, gente, que esse aqui também é um planeta aqui, ó. Em expansão. Aquele planeta que eu mostrei pra vocês, aonde tem os insetos, era um planeta tropical. Então você vê que não muda muito, ó. Pra você encontrar esses planetas aqui, ó. Exóticos, exuberantes, assim, bonitos pra caramba, cara. Ó, tá vendo? Meu, muito top demais, cara. Deixa eu colocar na tela agora aqui pra vocês. Lembrando que os glifos desse planeta aqui, ó, é em Asenton, tá? Na galáxia de Asenton. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tira um printzão aí, rapidão. E beleza. Agora é só você vir aqui, ó, através de um portal e salvar também esse planeta pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado desses novos planetas. Ainda tem muita coisa, tá? Tem vários outros ainda que eu não encontrei, tá? Eu espero que vocês encontrem. Se você já encontrou um diferentão, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece, deixa aquele likezão também pra fortalecer demais aqui o canal e esse vídeo. E também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, pra não perder nada. De NomenSky e outros games que eu trago aqui no canal. E se você quiser entrar pra família, clica aí em Seja Membro pro I-99. Você ganha um destaque aí nos comentários aqui de todos os vídeos. Fora outros benefícios e alguns emotes aí pra você tá utilizando também. Beleza, gente? É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Sai de mim, sentinela. Caramba, deixa eu passear aqui, velho. Tchau. Tchau.